Se teve um smartwatch que eu gostei quando passou aqui pelo canal, foi o Gear Fit 2. E na semana passada, a Samsung nos convidou para participar do lançamento de uma atualização dele, o Gear Fit 2 Pro. Como esse é um equipamento voltado primariamente para os esportes, a Samsung nos levou até uma grande academia aqui de São Paulo para fazer uma pequena competição de natação entre os jornalistas. Por quê? Bem, o principal diferencial do Gear Fit 2 Pro é que ela é totalmente à prova d'água e consegue captar o seu treino de natação. E quando eu falo verificar o seu treino de natação, não é só ver que você está na piscina. Ele consegue identificar o estilo do nado que você está realizando e conforme você descreve o tamanho da piscina em que está treinando e qual é a sua meta, ele começa a te dar informações mais detalhadas, como o número de braçadas que você precisou para dar uma volta, quanto demorou e muito mais. Para quem treina natação ou tem isso como esporte e leva um pouco mais a sério, isso daqui são informações já mais avançadas e que fazem diferença na hora de calcular e melhorar o seu desempenho. O equipamento anterior até que possuía IP68, então dava para entrar na piscina com ele por até 30 minutos e uma profundidade de 1.5 metros. Mas isso atende mais quem quer ficar de boa na piscina. Para treinos, foi necessário melhorar essa proteção. O novo equipamento tem certificação de 5 ATM, permite resistência a até 50 metros. Aliás, está aqui uma parte que poderia ser melhor otimizada. Para você nadar sem se preocupar, é necessário iniciar uma atividade de natação. O relógio então se pressuriza e você não consegue mais mexer na tela, apenas ligá-la para ver como está indo o seu desempenho. É necessário tirá-lo de dentro da água e segurar o botão por 3 segundos para voltar ao normal e retomar a atividade para ele se pressurizar novamente. Esse processo não incomoda e você se acostuma rápido com ele, só que poderia precisar de menos toques para iniciar a atividade. Vale lembrar que alguns relógios já fazem tal tipo de tracking e são focados em piscina, enquanto o Gear Fit 2 Pro tenta ser mais abrangente. Ele, na verdade, segue muito do que a versão anterior era, com apenas 30 gramas de peso e uma boa ergonomia. O próprio display curvo de 1.5 polegadas possui a mesma resolução que o anterior e a bateria também se manteve, chegando fácil a dois dias de uso moderado ou um pouco menos que isso com o uso de GPS de forma mais frequente. O GPS é um dos maiores diferenciais desse equipamento aqui, que fez medições bastante precisas em análise anterior do Fit 2 que tem aqui no canal. Além do monitoramento avançado de natação, que já falamos aqui, a Samsung também aprimorou o monitoramento de frequência cardíaca, que agora é frequente e não apenas detalhada em momentos de exercício, provendo maior nível de informações de repouso e de sono. E parece que o relógio consegue identificar com maior precisão qual o tipo de exercício que você está fazendo, considerando até polichinelos. E apesar de contar com um sistema próprio chamado Tizen que permeia alguns dos equipamentos da Samsung, o Gear Fit 2 Pro tem uma gama de aplicativos de saúde bem extensa e funções, tal como a capacidade de rodar offline com o Spotify, que ajuda bastante na hora de reduzir o que você precisa levar para o treino. Ele começou a ser vendido no dia 15 de setembro, com o preço sugerido de R$ 1.200,00. E também é interessante saber que o Gear Fit 2 baixou um pouco de preço para R$ 799,00 lá no site da Samsung. Então, pode estar valendo também a pena. Eu espero que vocês tenham gostado da cobertura do evento e quem sabe não tem uma análise mais específica aqui no canal no futuro, né? Se vocês gostaram, deixem um like e comentem quais outros wearables e smartwatches que vocês querem ver por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e, claro, se inscrever lá no Instagram, porque o evento todo rolou lá no Stories e quem não estava lá nem viu. Então é isso, meus amigos, e até mais!